Daniel Pedro Ferrari de Almeida, de 33 anos, e José Carlos Pereira Júnior, de 23, foram presos em flagrante pela equipe da 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a PM, os eletricistas prestavam serviços para Excelsa por meio de uma empresa terceirizada e tinham a função de fiscalizar irregularidades em medidores de energia. Mas se aproveitavam do cargo para inventar problemas no relógio medidor e extorquir comerciantes da região da Grande Jacaraípe, na Serra. Inventavam algum problema no relógio, algum tipo de serviço que tinham que fazer e pediam dinheiro e espécie e também mercadorias. Até mesmo um comerciante foi pedido algumas grades de cerveja, coisa bem chula mesmo. De acordo com o cabo da PM, um dos detidos chegou a confessar que ganhava mil reais por dia praticando o crime. Nesta conversa no WhatsApp, divulgada pela PM, José, um dos detidos, conta a um amigo que o dinheiro complementava o salário e fala também da preferência por comércios. Em torno de 500 reais para cima, por serviço. Eles queimavam bobinas de relógios, vendas de lacres, relógios falsos, que eles chamam relógios voadores, que são relógios não cadastrados pela empresa. São relógios fictícios que a energia vai passando e o relógio não marca. É uma venda completamente onde a sociedade paga o preço e por isso depois descontando de nós que pagamos a conta em dia. É uma venda muito boa.